Música Chefe de divisão da Secretaria de Segurança Pública, Regis Kowalski, foi um dos 35 servidores públicos que concluíram hoje o curso de especialização, cidadania, transparência e controle social no auditório da Fundação para o Desenvolvimento dos Recursos Humanos. Até então o Estado não oferecia esse tipo de curso aos seus funcionários. Então essa foi uma oportunidade ímpar e eu por sorte fui um dos escolhidos para participar através de uma seleção que foi realizada na minha secretaria e nas outras secretarias de Estado. O curso faz parte da Rede Escola de Governo que deve promover até 2014 107 cursos de extensão, 7 especializações e 68 seminários. Até agora o programa já beneficiou mais de 13 mil servidores de 300 municípios gaúchos. Soma-se a isso inclusive os concursos públicos, o Estado vai finalizar até dezembro de 2014 a incorporação de 23 mil servidores públicos por concurso, mais um conjunto muito expressivo de reestruturação de órgãos, criação de novos órgãos, novos planos de carreira. Então o Governo do Estado tem tratado efetivamente de uma modernização visando dar mais transparência, participação, mas também resolutividade e eficiência ao serviço público. Na cerimônia de formatura, o paranifo da turma, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, falou sobre o papel da escola. Vocês saem desse curso, sinto muito, com uma responsabilidade ainda maior, que é a responsabilidade de melhorar a qualidade da nossa gestão, mas também com a responsabilidade de gerir e de gerar um novo tipo de governo, um novo tipo de Estado, um novo modelo. No encerramento, o ministro e o governador fizeram a entrega simbólica do certificado de conclusão do curso a uma aluna. No discurso, Tarso Genro destacou a importância do servidor público para a sociedade. Cada um de vocês, como indivíduos que tem, tem uma função não de uma mera peça articuladora, mas tem uma função de sujeitos ativos, de uma nova visão do Estado, de uma nova relação do Estado com a sociedade, e sobretudo do desmascaramento dessa visão tradicional do Estado moderno, que é um corpo burocrático, separado da sociedade, e que a ela vem de contas apenas com movimentos mecânicos, dentro da estrutura político-administrativa que esses Estados reivindicam. E essa separação é a crise do Estado moderno. E é isso que nós temos que reverteram. E essa reivindicação não se faz sem a quebra, eu estou falando em quebra, dessas barreiras burocráticas, formais e autoritárias, que separam o Estado do Estado comum. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse curso, e tenham certeza que sim, nesse sentido, porque esse é o sentido estratégico da nossa escola e do nosso governo.